Muito talento, indicado três vezes para o Prêmio da Música Brasileira. Ele é pesquisador, é cantor, é músico, toca vários instrumentos. Ele se apresenta em vários espetáculos simultaneamente. É muito jovem, o nome dele, Alfredo Del Penho. Que prazer recebê-lo aqui, Alfredo. O prazer é todo meu, já também acompanho você no rádio e na TV há muito tempo, então é um orgulho, uma alegria estar aqui. Você foi indicado pela terceira vez como cantor e como produtor também? Eu já fui indicado, a primeira vez nós fomos indicados como o melhor disco de samba em 2004, depois eu fui indicado pelo disco que eu produzi, do Samba de Fato, com a Cristina Buarque, sobre o Mauro Duarte, em cima de uma pesquisa que eu fiz junto com o Paulo César de Andrade. Aliás, foi seu companheiro na Rádio MEC, ele apresentava o programa Todo Tango. E esse ano eu fui indicado em duas categorias. Melhor cantor de samba, concorrendo com o Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, e na categoria Revelação, concorrendo com a Simone Maser e o trio Capitou, que é um trio de música instrumental muito bom. Indicado para o Prêmio da Música e venceu. Parabéns, parabéns, Alfredo Del Penho. Obrigado, estou muito feliz e muito honrado por isso. Alfredo, quando te esqueci, faz parte do CD indicado, está certo? É isso mesmo, o CD que é o CD Samba Sujo, e que é uma brincadeira na verdade, porque quando a gente fala do samba e da música, quando você vai para o estúdio para gravar, às vezes as pessoas ficam preocupadas com aquela pureza, com aquela limpeza, e menos com a troca do músico, que às vezes tem o ruído do violão, às vezes tem uma coisa que passa de um instrumento que deu um som numa hora diferente e tal. Então a gente fica com essa vontade de que fica perfeito demais, e acaba, na minha opinião, perdendo aquela espontaneidade que o samba tem, que é essa troca entre os músicos, a riqueza do diálogo ali na hora. Então eu botei esse nome de Samba Sujo brincando com isso, que é justamente essa, foi um disco que eu procurei não perder esse calor do momento da roda, que é um momento sublime da troca do samba. E essa música, que chama-se Quando Te Esqueci, é uma composição minha, e é uma brincadeira que vocês vão ver mais ou menos como é que eu falo, tem um certo humor. Vamos lá? Vamos lá. Já posso dizer, eu hoje te esqueci, depois de tanto tempo, até que enfim consegui, quer dizer, tirando de manhã quando acordei, mas não tinha como não me lembrar, sonhando o que eu sonhei, por isso é que acordei sobressaltado, te procurando na cama, doidinho, doidinho, que você ainda estivesse ali do lado. Então, melhor dizendo, eu quase te esqueci, também tem certas coisas que não dependem de mim. Por exemplo, igual a hoje à tarde aqui na rua, quando ouvi miar aquela gatinha, igualzinha à sua, chamei de tulipa e ela respondeu, duas gatas com esse nome no rio e em Minas, Que azar o meu, meu Deus, esse é um samba sério, então não posso mentir, o certo então é dizer que eu quase não te esqueci, nem dava, tomei um susto à noite aqui na esquina, juro que pensei que fosse você. Aquela menina, só que ela era baixinha e mulata, nem parecia contigo, mas dá uma saudade, quando vejo qualquer um que passa, e tem gente que acha graça, vou te confessar, Eu não te esqueci, tá aí meu samba tosco, que não me deixa mentir, se por acaso, então você também lembrar de mim, deixa eu ficar sabendo, já que eu não tô te esquecendo, deixa eu ficar sabendo que eu vou correndo pra ir, eu vou correndo. Alfredo Del Penho, você já se apresentou, e se apresenta ainda, é claro, já se apresentou em vários espetáculos, tipo o Sassaricando, o Gonzagão e tantos outros. Atualmente, onde é que você está? Bom, eu continuo fazendo o Sassaricando, que já está completando 10 anos em cartaz, e é um espetáculo que a gente sempre volta, sempre tem muita alegria de fazer, porque é um espetáculo que fala da nossa música brasileira, e que toca muito as pessoas, então a gente já está há 10 anos. Então o Sassaricando eu continuo fazendo, e pretendo fazer ainda por muitos anos, e tem os espetáculos que nesse momento eu estou fazendo, que são os espetáculos da minha companhia de teatro, que é a companhia Barca dos Corações Partidos, e que a gente está em cartaz com o Gonzagão à lenda, e viajando pelo Brasil, porque a gente tem feito palcos abertos, e é maravilhoso porque a gente tem a oportunidade de fazer para 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, e muitas vezes em lugares em que o teatro não chega sempre. Então fizemos na terra do Luiz Gonzaga, fizemos em Exu, em palco aberto, um terço da cidade estava na praça, muita gente que não tinha ido. Enfim, e estou em cartaz com uma peça nova da minha companhia, que é uma peça totalmente autoral, uma peça que também está fazendo um sucesso muito grande, e é uma alegria para a gente por conta disso, por ser uma peça de um texto inédito, e só com músicas nossas, em que todos nós tocamos todos os instrumentos, é nessa que eu toco flauta, toco percussão corporal, é bem bacana, e chama-se Aue, a gente está em cartaz com essa peça. Vamos cantar uma música do espetáculo? Vamos, vamos sim. Então eu vou cantar um samba, eu vou cantar um samba chamado Absurdos, e que é meu em parceria com o Paquito. Vamos lá. Queria dizer absurdos, mas nasci no tempo errado, o teu coração é surdo, pro meu peito magoado, Teria tantos impropérios, mas então estão guardados, pra um momento menos sério, de corações desarmados, perigoso e desarmado, É o meu jeito de viver, Com o seu foi combinado, Mas você quis se esconder, Atrás do palavreado, Racional e sedutor, Mas descobriu o seu pecado, Você ainda crê no amor. Alfredo, você, desde garoto, tem essa vocação para a música, porque você, muito jovem, já pesquisava. Eu me lembro, há mais de 10 anos, você pesquisava. Na época, você pesquisava Jacó do Bandolinho, eu comentei isso, e outros grandes autores. Como é que começou essa vocação para a música? Bom, a vocação para a música, na verdade, durante um tempo na minha vida, eu até pensei nisso, falei, poxa, eu não estudei um instrumento cedo, porque eu comecei um pouquinho mais tarde e tal, mas depois eu percebi que a vocação para a música, ela estava demonstrada, principalmente na minha relação com a música no cotidiano. Então, eu gostava muito de imitar canto de passarinho, eu gostava muito de assoviar, eu sempre ouvia rádio indo para a escola, quando eu ia com minha mãe e tal, e os parentes do meu pai que tocavam piano, tia do meu pai que tocava piano e tal. Então, essa vocação acabou não encontrando um estudo formal, porque eu não estudei piano com 7 anos, aquelas coisas, ou então, garotos que tocam violino desde os 4, aquelas coisas. Mas eu tive a alegria de ter uma família que quando eu comecei a tocar, me deu a estrutura para isso. Me apoiou. Me apoiou. E aí, a partir dos 17 para 18 anos, foi quando eu comecei a levar a sério, estudar o instrumento do violão, o instrumento que foi o violão, e principalmente, como você falou, eu comecei em nova pesquisa, na verdade, a pesquisa não começou como um trabalho, mas quando um amigo cantou uma coisa do Gerardo Pereira para mim, eu falei assim, de quem é isso? Ele falou assim, ó, isso é do Gerardo Pereira, então, peraí que eu vou cantar mais uma. Aí ele cantou, ó, essa é do Gerardo Pereira, você não sabia, né? O que você tem dele? Por exemplo, você teria bolinha de papel dele? Bolinha de papel. Vamos lá. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dole amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra gente gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dole amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra gente gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. hoje uma aula de talento, hoje uma aula de talento, de sabedoria, de pesquisa, do Alfredo Del Penho. Alfredo, que tal Wilson Batista agora? Então vamos de Wilson Batista. Tem alguma história do Wilson? Bom, o Wilson tem várias histórias sensacionais. O Wilson inspirou muitos compositores nossos. E essa música, especialmente, eu gosto de cantar porque eu vivi boa parte da minha vida em Niterói. Meus pais moram lá até hoje, apesar de cada um ser de... Meu pai é mineiro, de Muriaé, minha mãe é de Cambucio, no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu nasci em São Fidelis. Mas a gente foi morar em Niterói e o Wilson fez uma música muito interessante brincando com isso. Chama-se Sou de Niterói. Vamos lá. Eu não sou daqui Eu sou de Niterói É que eu tenho quem me quer Passe bem, seja feliz, oi, até quando Deus quiser Eu não sou daqui Eu sou de Niterói Sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor Na terra de Arariboia É que tem o que me quer Passe bem, seja feliz, oi, até quando Deus quiser Juro tenho compromisso Ó moça, preste atenção Do outro lado da Bahia Empenhei meu coração Vou-me embora até loguinho Por favor, não leve a mal Estou em cima da hora A barca deu o sinal Ai, ai, eu não sou daqui Eu sou de Niterói Sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor Na terra de Arariboia É que eu tenho quem me quer Passe bem, seja feliz, oi, até quando Deus quiser Passe bem, seja feliz, oi, até quando Deus quiser Passe bem, seja feliz, oi, até quando Deus quiser Alfredo, aquela polêmica entre Wilson Batista e Noel Rosa, depois os dois se tornaram grandes amigos e compuseram junto uma canção, não é? Amigos e parceiros, né? Quem ganhou mais com isso, na verdade, foi a música popular, não é? Com certeza. Porque o Wilson fez uma música, pra quem não conhece, o Wilson fez uma música falando da malandragem, que era... Meu chapéu do lado Tamanco arrastando Lenço no pescoço Navalha no bolso Eu passo gingando Provoco e desafio Eu tenho orgulho em ser tão vadio Aí o Noel fez uma resposta pra essa música que foi o que desencadeou essa brincadeira, essa polêmica que é Deixa de arrastar o seu Tamanco Pois Tamanco Nunca foi sandália Tira do pescoço Lenço branco Bota sapato e gravata Joga fora essa navalha Que te atrapalha Com o chapéu de lado Desce rata Da polícia Quero que escapes Fazendo samba, canção Já te dei papel e lápis Arranja um amor E um violão Malandro É palavra derrotista Que só serve pra tirar Todo o valor De um sambista Proponho Ao povo civilizado Não te chamar De malandro E sim de rapaz folgado Entendeu? E aí o Wilson fez uma resposta pra isso Brincando com Noel Falando você que é mocinho da vila Fala muito em violão Se não quiser perder seu nome Cuide do seu microfone Deixa quem é malandro em paz Enfim E o Wilson E é engraçado Porque o Porque o Wilson Acabou sendo Bastante conhecido Por essa polêmica Com Noel E E até menos Pela obra gigantesca Que ele compôs E que tem músicas gravadas Paulinho da Viola Que gravou Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Enfim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim E por aí vai Então Ele acabou sendo mais conhecido Pela polêmica Do que por toda a obra dele Que é magnífica Na verdade Na verdade a obra dele Algo extraordinário Da estatura dos maiores Compostores brasileiros Exatamente Aliás Nesse período Nos anos 30 Aí compareceram Aí participaram De eventos Os maiores Os melhores Da música brasileira Noel Rosa Pedro Caetano Ariba Roso Ataúl Fuol Luiz Batista Lamartine Barbo Geraldo Pereira E tantos e tantos Orestes Barbosa E tantos e tantos outros Craques Verdadeiros Craques E nessa geração Alfredo Del Penho Rodrigo Osuguir Edu Krieger Fábio Lula Pedro Miranda Alfredo É do espetáculo Aue O preceito Que é de sua autoria também Isso O preceito é de minha autoria E está nesse espetáculo Que é todo autoral Aue Então vamos lá Vamos mostrar Quem me fez chorar Há de pagar Por sua ingratidão Já não faz calar Mais o meu violão Não é mais a dona Da ilusão Segue o seu caminho O tempo do destino é perfeito O tempo do destino é perfeito E quem sempre agiu direito Não tem medo de perder sua razão A lei que impera sempre é perfeito A lei que impera sempre é causa e efeito E tomada por preceito Livra da desilusão Ora, mas quem Que me fez chorar Que me fez chorar Estou impressionando muito Que isso São vários espetáculos simultaneamente Disco concorrendo a prêmios Mas tem endereço? Tem site? Tem, tem É só acessar www.alfredodelpenho.com.br Ou diretamente a página do meu Facebook Que é só procurar lá Alfredo Del Penho E apesar do tempo ser exíguo Eu fico muito feliz Quando alguém entra em contato Para perguntar do meu trabalho Ou para falar qualquer coisa Assim, né? Então Pode me escrever Pode me falar Porque eu vou ficar muito feliz Em responder Alfredo Eu sei que você gostaria muito De fazer uma homenagem agora Para o seu pai Porque você já faz Interpretando essa música Eu sei Ou esse Esse bloco Você faz uma homenagem Ao seu pai É Meu pai é uma figura Muito importante para mim E as meus pais, né? É uma família E uma base muito sólida Para a gente É como dizia Quando você tem onde pisar Você tem para onde ir, né? Isso Então O Del Penho É Meu pai Luiz Fernando Del Penho Luiz Fernando Del Penho E minha mãe Rita Del Penho Que me apoia também O tempo inteiro Ontem mesmo Já foi na peça Me assistir Aí leva sempre um bolinho Sempre faz um carinho Uma coisa e tal Então eu vou cantar essa música Homenagear meus pais E deixando um beijão Para eles Que me inspiram Todo dia Aliás, os meus discos O Samba Surgiu Para essa gente boa São dedicados A eles Tá aí Homenagem ao pai Extensivo a todos os pais E todas as mães Do Brasil inteiro Tá certo? Então eu vou cantar Então eu vou cantar duas músicas Que são músicas De João Nogueira E Paulo César Pinheiro A primeira Chama-se Espelho E o João E o Paulo César Pinheiro Fizeram Como se fosse O olhar do filho Para o pai O pai do João Tinha morrido E logo em seguida É o olhar Do filho Para o pai Do pai Para o filho É o segundo olhar Um é do filho Para o pai E depois do pai Para o filho Nascido no subúrbio E nos melhores dias Com votos da família De vida feliz Andar e pilotar Um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia Eu me descer cansaço Com as fardas Mais bonitas Desse meu país E o pai de anel No dedo E dedo na viola Sorria E parecia Mesmo ser feliz E vida boa Quanto tempo faz E felicidade E que vontade De tocar viola De verdade E de fazer canções Como as que fez meu pai E de fazer canções Como as que fez meu pai E de fazer canções Como as que fez meu pai Num dia de tristeza Me faltou o velho E falta eu lhe confesso Que até hoje faz E me abracei na bola E pensei ser um dia Um craque da pelota Ou me tornar rapaz Um dia chutei mal E machuquei o dedo E sem ter mais o velho Pra tirar o medo Foi mais uma vontade Que ficou pra trás Deve da toa Quanto tempo faz E sem ter maldade Na inocência de criança De tão pouca idade Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai E assim crescendo Eu fui me criando Sozinho Aprendendo na rua Na escola e no lar Um dia eu me tornei O bambambam da esquina Em toda brincadeira Em briga e em namorar Até que um dia Eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua Sustentando tudo Assim sem perceber Eu era adulto já E vida voa Vai no vento Vai Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu O velho tem vaidade E orgulho de seu filho Ser igual seu pai Pois me beijaram a boca E me tornei poeta Mas tão habituado Com o adverso Eu temo se um dia Me machuca o verso E o meu medo Maior espelho se quebrar O meu medo Maior espelho se quebrar O meu medo Maior espelho se quebrar Quando eu olho Quando eu olho O meu olho Além do espelho Tem alguém Que me olha E não sou eu Vive dentro Do meu olho vermelho É o olhar Do meu pai Que já morreu O meu olho Parece um aparelho De quem sempre Me olhou E protegeu Assim como O meu olho Dá conselho Quando eu olho No olhar De um filho meu A vida É mesmo Uma missão A morte É uma ilusão Só sabe Quem viveu Pois quando O espelho É bom Ninguém jamais Morreu Sempre que um filho Meu me dá Um beijo Sei que o amor Do meu pai Não se perdeu Só de olhar Seu olhar Sei seu desejo Assim como Meu pai Sabia o meu Mas meu pai Foi-se embora Num cortejo E no espelho Eu chorei Porque doeu Só que Vendo o meu filho Agora eu vejo Que ele é o espelho Do espelho Que sou eu A vida é mesmo Uma missão A morte É uma ilusão Só sabe Quem viveu Pois quando O espelho É bom Ninguém jamais Morreu Toda imagem No espelho Refletida Tem mil faces Que o tempo Ali prendeu Todos têm Qualquer coisa Repetida Um pedaço De quem nos Concebeu A missão A missão Do meu pai Já foi Cumprida Vou cumprir A missão Que Deus Me deu Se o meu pai Foi espelho Em minha vida Quero ser Pro meu filho Espelho Seu A vida É mesmo Uma missão A morte É uma ilusão Só sabe Quem viveu Pois quando O espelho É bom Ninguém Jamais Morreu E o meu medo Maior É o espelho Se quebrar E o meu medo Maior É o espelho Se quebrar E o meu medo Maior Pai, um jovem Com muito talento Mas muito talento mesmo Que eu tive a honra De apresentar mais uma vez Hoje no programa Samba É História O Alfredo Del Penho Alfredo Muito obrigado Por ter vindo Essa aqui é a revista Boa Vontade Pautada Em conteúdo Eu queria passar as suas mãos Em nome do presidente da LBV José de Paiva Neto Muito obrigado Vou ler com muito carinho Muita atenção E que bom que A gente tem um Um polo de cultura como esse E que bom que a gente tem um programa Como o Samba História